Olha lá gente, segundo o do melhor jeito, hein? O que você vai pegar aqui? Tá prontando pra hoje. Pode, eu vou fazer um bolo de fubá cremoso. Bolo de fubá cremoso. É, receita da minha mãe. Vai brigadeiro em cima ou não? Não, bolo de fubá não tem brigadeiro. Mas nós não pode dar um bolo de fubá à la brigadeiro? Pode. Ah, então acho que é. Não é mais gostoso não com brigadeirinho em cima? Não sei se combina ou não. Não sabe? Eu acho que não combina. E os ingredientes? E aí eu pedi a receita pra ela, né? Falei, mãe, eu vou tentar fazer um bolo de fubá cremoso, sabe? Manda a receita. Aí ela mandou e no final ela falou assim, boa sorte, qualquer coisa me liga. Por que? Será que é difícil? É, não sei. Ele fica cremoso. Vamos tentar que vai ficar bom. Vai. Aí você não curtiu o brigadeiro, né? Não, sem. Faz sem. É bom pra tomar com café. Quero ver como é que vai sair, galera. Vou pegar o fubá. Aí, ó. Qual fubá a gente vai escolher agora, hein? Tem que prestar, ó. Porque tem um monte de fubá, ó. Ó, farinha de rosto. Ó, fubá. Farinha de manjão. Mimoso. Ah, é tudo igual. É, fubá. Fubá é tudo igual. É, fubá mimoso. É, fubá. É. Obrigado.